Nas ruas do meu país há cores, sabores, alegrias Há mistura de raças, há culturas diversas, caminhar pelas ruas É sentir a história, pulsar em cada esquina Caminhos que trazem memórias, deixam marcas em nossas vidas Há passos apressados pelos caminhos que revelam histórias Sonhos, desafios, a olhar curioso que observa As surpresas de onde menos se espera As praças são testemunhas da vida urbana Com suas fontes, monumentos e áreas verdes, melas O tempo dilui-se e a cidade se renova Criando um vínculo intenso entre o passado e o presente Nas ruas do meu país o sol brilha forte Uma brisa suave, a tudo refresca e a vida segue Em um ritmo frenético, numa constante comunhão de gentes Respira-se arte, inspira-se poesia O povo se agita, dança, cria Nos cantos e recantos um samba soa E a saudade do que se passou hoje ecoa Em cada rua uma história a ser contada Cada uma com sua razão de ser Nas ruas são o coração pulsante de uma cidade E o meu país palco da vida que você pode ver Nas ruas do meu país amor e alegria Em cada canto uma nova sinfonia Os corações se unem, se abraçam de vez E tudo isso é o que faz O meu país é simplesmente a bola da vez Nas ruas do meu país amor e sabores, alegrias A tudo a vida que você pode ver Nas ruas do meu país amor e alegria Em cada canto uma nova sinfonia